Já imaginou visitar os museus da capital gaúcha em um horário bem inusitado? No dia 20 de maio acontece a segunda edição da noite dos museus. Dez espaços estarão abertos das 19h até a meia-noite e a visitação é gratuita. O público está carente desse tipo de ação cultural, buscando um contato maior com a memória, o patrimônio cultural. Então sempre são muito bem-vindas e a gente solicita que as pessoas realmente visitem museus. O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o MARX, é um dos locais que estará com as portas abertas no dia 20. Neste dia teremos as proposições, que é esta aqui, redes de Tonico Alvarez, traço solto, trânsito da arte na IFE, uma possível história de arte do Rio Grande do Sul, a arte é a melhor parte da infância, infância, diferentes modos de ver e sentir e a inquietude do olhar, de Vera Richter. Patrimônio histórico do Rio Grande do Sul, a Casa de Cultura Mário Quintana é um dos principais pontos turísticos da capital gaúcha. É nela que está localizado o Museu de Arte Contemporânea. A noite dos museus, que vai ter a sua segunda edição e vai ser um sucesso maior do que anterior, com certeza, vai também passar aqui pelo MAC, pelo Museu de Arte Contemporânea. Então não percam, venham para o MAC, porque vocês não vão se arrepender. A programação completa no site noitedosmuseus.com.br E aí Legenda por Sônia Ruberti